Música Olá, bom dia, o Minuto News está no ar. Nesta madrugada, a Polícia Rodoviária Federal registrou um incêndio com um caminhão que transportava carvão na BR-251, próximo ao trevo de Gramogol, a 100 quilômetros de Montes Claros. A polícia informou que o corpo de bombeiros foi acionado e a motivação do incêndio ainda está sendo investigada pela PRF. E a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado as ações para vacinar a população de Montes Claros agora no período noturno, de 6 da tarde às 9 da manhã. O objetivo é vacinar aquelas pessoas que não têm condições de irem até os postos de saúde no período comercial. Lembrando que as senhas são distribuídas a partir das 6 da tarde, horário que as salas de vacina são abertas. Os postos de funcionamento são no bairro Maracanã, Major Prat, Santos Reis, Delfino Magalhães e no NASP. O Minuto News fica por aqui. A gente volta a se encontrar durante a nossa programação.